No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto importante, que eu acho que cada... Ele é sempre importante, ele é sempre permanente, porque é um assunto antigo, mas que sempre nos causa surpresa, porque além de ser um tipo de coisa que, infelizmente, segue acontecendo em tudo que é classe social, além disso tudo, aparece assim, muitas vezes, que o comportamento das pessoas, que a maneira das pessoas verem esse tipo de coisa, não muda, ou muda muito pouco. Nós vamos falar da questão, o que se chama de cultura do estupro, que seria aquilo, atitudes, falas, que de alguma forma acabam, muitas vezes, se não incentivando, mas, digamos assim, que de alguma forma, até, vamos dizer, incentivando o crime de estupro. Porque, muitas vezes, a própria vítima acaba sendo colocada no papel de culpada e inverte-se os papéis, principalmente quando é uma vítima mulher. A semana que passou, nós tivemos um caso aqui no Brasil, quer dizer, na verdade, o caso não aconteceu na semana que passou, mas a grande repercussão aconteceu, né? Na semana passada, quando uma jovem que fez uma denúncia de que tinha sido estuprada quando estava inconsciente e vazaram imagens da questão de julgamento, e, nesse julgamento, o advogado de defesa da vítima fazia sérias acusações, desculpa, advogado de defesa do réu, fazia sérias acusações da vítima, colocando coisas pessoais, inclusive citando fotos de redes sociais da vítima, colocando a vítima no lugar do culpado, como se a vítima fosse a culpada do caso, culpada do caso e o réu, né? Seu cliente fosse a vítima. Mariana, o defensor público juntou agora umas fotos, inclusive essa aqui, que a defesa tinha anexado, ele juntou outras, e você diz que as fotos foram manipuladas. Essa foto sua aqui, você está com o dedinho na boquinha aqui fazendo... Essa foto foi manipulada? Eu vou mostrar para o senhor? Sim ou não? Uma coisa... Não, pronto, tu só responde, Mariana, tá? Foi manipulada? Isso aqui foi. Não, Mariana. Você pegou uma foto que eu estava de biquíni e tirou o biquíni, querendo me fazer... Querendo que eu... Ô, doutor Paulo, só vamos fazer o seguinte, onde é que está essa foto? Eu comecei por essa, eu comecei por essa aqui. Está no processo aqui, né? Essa foto foi manipulada. Isso acontece com frequência, infelizmente acontece com frequência aqui no Brasil. E para falarmos sobre esse assunto, a gente convidou a advogada e conselheira do Ministério Público, Sandra Krieger. Seja bem-vinda, doutora Sandra, tudo bem? Muito obrigada, muito obrigada ao programa aqui, Falando de Gaúça, por me receberem aqui. Certo. Infelizmente, para tratar de um assunto que é absolutamente desagradável, né? Mas que se a gente não falar sobre ele, a gente tende a repetir essas situações, que infelizmente não são, por assim dizer, raras no nosso sistema de justiça, né? A gente acostuma como se situações costumeiras fossem normais, né? E quando a gente traz aquilo que é hábito para um padrão de normalidade, a gente corre o risco de não se espantar com muita coisa, né? Sempre foi assim, e é assim que é, e a gente vai levando as coisas nesse sentido. Esse é o grande mérito dessa matéria, dessa reportagem. Se ela pecou um pouco, né? A gente vinha falando agora por ter colocado uma expressão que no direito penal não existe, tecnicamente, que é a questão do estupro culposo, que virou a grande manchete, mas ela teve o mérito de chamar a atenção, ainda que com uma tecnia, né? Com meios não propriamente jurídicos, e que induzem a população a pensarem que, do ponto de vista técnico, promotor e juiz erraram, não foi isso que aconteceu, mas tem o mérito de trazer para a população, ainda que por essas vias transversas de um vazamento, né? Uma situação que é essa mesmo que você coloca, é a cultura do estupro e a mudança de polo trazendo a vítima, né? Que já é vulnerável por si só, não há quem diga que uma vítima de estupro, que está reclamando da justiça alguma apuração de fatos, que ao seu ver, minimamente por seu ver, atenção, né? Isso já é o suficiente para a justiça ser demandada, é colocada numa situação vexatória, né? Ainda que imaginassem aqueles personagens que aquela audiência era sigilosa. Penso eu até, e justamente por terem a certeza de que era uma audiência sigilosa, e tem por objetivo, o sigilo aí é para proteger a vítima, acabaram por pecar ou por ação, no caso do defensor do acusado, ou por omissão de todos os integrantes daquela mesa, infelizmente homens, que não perceberam ou não quiseram perceber a gravidade do que vinha acontecendo na sua frente. Então, realmente, são as duas coisas, né? A vulnerabilidade da vítima, que não é, de modo algum, considerada numa sessão de julgamento como essa, e, de outro lado, se entender como normal, como usual, que o defensor possa usar qualquer tipo de expediente para defender seu cliente. Pois é. Discutir, ok, que o defensor está no papel dele de defender o seu cliente, mas ali, eu acho que, assim, o que chocou mesmo, né? Claro que o caso teve repercussão para a expressão que foi usada pelo jornalista, que fez a reportagem, né? Do estupro culposo, algo que não existe juridicamente, mas o que chocou, a gente conversa com as pessoas, o que chocou, a maneira como a jovem estava sendo tratada, e a jovem chega a ficar nervosa, e o advogado colocando, falando de questões dela, tudo bem, podiam ser públicas por estar em redes sociais, mas o que interessa, por um caso de julgamento disso, o que interessa as fotos da vítima nas suas redes sociais? É isso que eu pergunto. O que interessa se ela tirou uma foto com o dedo na boca, ou seja como for, o que interessa isso? Por um caso específico, né? Que tudo bem, não se sabe se houve ou não estupro, pelo menos pela justiça, foi absolvido por falta de provas, fique claro, né? Ele não foi não ser tratado, ele foi absolvido por falta de provas, isso também tem que ficar claro. Mariana, tu reclama da justiça, que ele tatuou, mas toda hora tu fala que tem prova, tem prova, tem prova, por que você não apresentou as provas aí, então, para que a justiça, segundo a sua ótica, seja feita? Eu envio por e-mail, só que infelizmente quase nada é protocolado, aí eu não sei o que fazer, eu envio para todos que eu tenho o e-mail, para todos que estão com processo, e que podem protocolar. A defensoria pública, o promotor, o delegado, o IGP, mas que conspiração, hein, Mariana? Que coisa, hein? Você está falando de um vestido, né? Você está falando de um vestido, né? Por que você não mandou um vestido para o IGP, ao invés de mandar, você disse que mandou para onde? Para o exterior? Quando é que você mandou o vestido, Mariana? E o que, que prova teria no vestido? A mesma prova que tem no body e na calcinha, doutor, mas isso é uma coisa pessoal minha. E aí significa que o Estado falhou, porque se a gente não tem prova da culpabilidade o suficiente para analisar que aquela prova conduza a um resultado criminoso ou não, significa que o Estado falhou, porque é do Estado o dever de apurar crime. Quando alguém comete um crime, seja em que âmbito for, de um furto a um crime sexual grave como esse, sempre o entorno dele é o prejuízo da sociedade. Não é apenas o que causou a vítima, a vida dela, a liberdade dela, o patrimônio dela, a segurança dela. É de toda uma sociedade. Então, quando o Estado falha na apuração de uma infração penal, chegando à conclusão de que o réu é inocente ou que é culpado, dizendo que apenas não tem condições de analisar tudo isso, é sinal de que o nosso mecanismo de justiça não é apto o suficiente para atender aquilo que alguém reclama na porta da justiça, que é obter justiça. Então, de todo olhar que se veja, o que a gente percebe é a renovação de situações que, nos meus 32 anos de advocacia, infelizmente, não é a primeira vez. Eu não advogo na área criminal, mas advogo a vida inteira, desde que me formei, em 87. E o que a gente percebe é essa colocação da mulher em uma condição de que ela tem que provar que ela é apta num conceito muito ultrapassado, que era do Código Penal, chamado mulher honesta. Então, a violação de uma mulher honesta significa que essa mulher infensa a qualquer tipo de crítica. Portanto, aí sim, o crime contra o costume é grave. As pessoas que não são da minha idade e mais jovens não vão se lembrar, mas pesquisem a respeito. Tem um caso emblemático de um assassinato de uma modelo brasileira chamada Angela Diniz, nos anos 70. O caso dela chama muita atenção, porque o réu foi absolvido, como até vinha até então, por legítima defesa da honra. Ela era tida como uma colunável, uma socialite, uma modelo, que já naquela época, nos anos 70, fotografava com fotos sensuais, e o marido, com uma crise de ciúme, matou a manequinha, a modelo. E era sua mulher, né? Então, toda uma situação de violência, doméstica, enfim. Naquela época, essa absolvição gerou uma comoção da sociedade brasileira, vejam, anos 70, em plena ditadura militar, e não se conteve mais a sociedade, e aquele crime parou de ter essa atenuante, essa desculpa, de que o homem podia matar em legítima defesa da honra, né? Dali pra frente, por que ele é paradigmático? Por que ele é um exemplo a ser dado? Porque a cultura de apuração desse tipo de crime, de violência doméstica, de homicídio, de feminicídio, ela passou a se considerar que não havia essa desculpa, esse atenuante. Então, agora, me parece, que é o momento da sociedade brasileira perceber como vão as ações, as atuações de todos os integrantes, dos atores do sistema de justiça, e o quão importante é a mudança de cultura no interno dos fóruns e dos tribunais. É isso? Eu acho que esse é o grande desafio agora contemporâneo desses anos de 2020. Já que até agora a gente não deu conta de fazer isso, né? Que seja agora motivado por uma revolta integral, que foi realmente efetiva de ação de um advogado que, usando a sua inviolabilidade, usando a sua prerrogativa profissional, exacerbou em muito a sua função de defesa do réu e atacou cruelmente a vítima, sem que nenhum dos três profissionais advogados que lá estavam, seja o juiz, né? Membro do Poder Judiciário, seja o defensor público que estava ali para assisti-la, seja o próprio promotor de justiça. Cadê as provas dessa máfia? Você tem? O doutor pode ver que, inclusive, o Café de la Muzique respondeu, né? A Moeda Verde, tem aquela Operação Xabu, todas as organizações criminosas, inclusive o doutor era advogado deles, né? Oi! Essa tua conversa pode pressionar tudo no Instagram. Aqui que tu está falando com o juiz, com o promotor, não tem ignorante aqui que vai acreditar nisso aí que está falando. No Instagram tu pode com essa conversa aqui que tu tem que responder. E não adianta chorar. Não adianta chorar. chorar, para mim, não é contra-argumento, mas mesmo resposta. Você diz que bebeu água com limão na hora do almoço e gino no começo da noite. Excelência, você está vendo que eu estou perguntando, não está saindo uma resposta. Eu vou prosseguindo, porque ela não responde. Então, antes que ela comece a choradeira... Todos vocês sabem do que está acontecendo. Todos vocês sabem. Não é a explicação. Não adianta vir com esse choro simulado, falso. Então, foi por isso que, naquele dia mesmo, nós, conselheiros do CNMP, protocolamos o pedido de apuração, né, da atuação do membro do Ministério Público aqui no ambiente do CNMP. Então, o Corregedor Nacional, aqui do Conselho do Ministério Público, requisitou o material todo da audiência, para que daí, em um regular processo, se avalie se essa realmente seria a conduta adequada do promotor. Assim como no âmbito da OAB está sendo apurada uma eventual infração étnico disciplinar daquele advogado, assim como no CNJ do juiz da causa. Há quem, vejam, aqui para a população que não é jurista, ao juiz compete, ou seja, é obrigação do juiz dirigir a audiência, o ato audiência, que é ouvir todo mundo, a palavra diz isso, vamos ouvir as pessoas envolvidas, é do juiz a atribuição de dirigir esse ato. E é dele também o de manter a ordem, de manter o equilíbrio entre as partes e de manter, sobretudo, a tratamento com urbanidade de cada um dos envolvidos naquela causa. E isso me parece que não foi o que aconteceu. Certo. Certo. A gente já tem de positivo, se é que dá para dizer alguma coisa positiva em uma situação como um todo. É isso, né? Já está gerando um debate, umas cobranças internas nas instituições. Mas, doutor, eu vejo assim que essa questão da cultura, do estupro, também acho que ainda falta, por incrível que pareça, acho que na educação que começa dentro de casa, né? Educação que começa dentro de casa, que passa, talvez, pelas escolas, porque a gente vê, assim, por incrível que pareça, ainda tem que fazer campanhas tipo não é não, né? Para nós, eu me sinto envergonhado como homem, assim, vendo que muitos homens ainda têm... E nessa situação específica desse caso que a gente citou e também em cima, eu vou pegando como gancho também, a questão do jogador Robinho, que estava com o Santos, que foi condenado na Itália, a escuta feita pela justiça italiana mostra, assim, em determinados momentos ele derrochando da vítima, falando que ela estava bêbada e dando, assim, a entender que, para ele, só fez sexo oral com ela, sabe? Como se isso não fosse um crime, sabe? Isso não foi um crime, só fez isso. Então, mostra, assim, que o brasileiro não... E, claro, isso não justifica a falta de educação, a falta de conhecimento não justifica. Eu acho que até agrava, né? Mas, falta muito, né, doutor? Acho que, para, assim, as famílias, desde sendo, educarem, mostrando que ninguém tem direito a agredir, a abusar, a se aproveitar de uma outra pessoa, mesmo que, principalmente, e também, também, se essa pessoa estiver inconsciente... Não, você disse que ela lhe drogar, pode ter lhe drogar. Por que que as suas amigas iriam lhe drogar? Qual motivo para elas fazerem isso? O senhor sabe muito bem o que que as pessoas são capazes de fazer. O senhor defende muito... Olhando para você, eu até começo a supor o que que as pessoas são capazes de fazer. Você é um bom exemplo. Eu sinto um outro caso que aconteceu com a Neonitua, talvez a senhora não tenha tomado conhecimento, que foi um caso aqui que um casal saiu só enrolado numa toalha para comprar cerveja numa madrugada e eles, acho que estavam consumindo muita bebida, não sei se o outro distante, adormeceram dentro do carro na madrugada. E como ela estava só com a toalha, o carro ficou atravessado na avenida, ele adormeceu, e vieram homens ali, um deles tirou a toalha e abusou da mulher. E ele mesmo, para ver assim como ele não tem consciência, quer dizer, não é que não tenha consciência, mas vamos dizer assim, o sentimento de impunidade dele, ou o pensamento dele que não estava fazendo nada de errado, que ele mesmo ligou para a polícia, chamando a polícia que o carro estava atravessado, isso depois de ter abusado, e pior, filmou o abuso, e publicou em redes sociais. Depois de preso, a delegada da delegacia da mulher, a Getatiana Bastos, ouviu, e assim, a única coisa que ele se arrependia antes de ter publicado nas redes sociais o resto, ele não via erro. Porque, para ele, assim, ela mandou a bebê e está ali nua, sabe? Como se ele poderia dispor. A questão cultural é muito séria e a questão que a gente, como se coloca aí, é uma questão de educação, de ética pessoal, de moral de cada um, mas ela também é decorrente de uma exploração de poder, né? A disponibilidade do corpo da mulher por um homem é, em si, um mecanismo de poder imenso, né? Então, o abuso sexual, seja ele de uma mulher que está no meio da rua sem roupa, seja de uma, numa boate, seja num restaurante, seja com aquelas pequenas sutilezas, seja com aquele pensamento arraigado de que, por exemplo, né? De um extremo mau gosto que não tem mulher difícil, tem mulher mal cantada, que as mulheres, na verdade, elas estão à disposição dos homens, de que, na verdade, ela estava de saia curta, ela estava de piquim, ou ela tem fotos sensuais no Instagram, isso estaria a autorizar o abuso. Por quê? Porque, na verdade, o corpo da mulher é feito para satisfazer, né? Segundo esse padrão de comportamento, é feito para, de alguma forma, satisfazer aos homens, em geral, né? E aí, os homens, os que cuidam de suas mulheres, porque, senão, elas serão abusadas. Essa sensação causa para nós, mulheres, uma sensação que nenhum homem vai conseguir compreender, porque esse lugar de fala é nosso. E eu, a gente passa a vida inteira ensinando para os nossos filhos, para os nossos alunos, para a nossa coletividade, para o nosso entorno, aquilo que a gente pode trazer para eles dessa sensação, né? Então, por mais que os homens compreendam, eles têm que ser parceiros dessa causa, mas a mulher, muito raramente, não tem uma mulher para contar uma cena, por mais sutil que seja, de algum tipo de cantada, seja no elevador, seja na rua, né? E isso é uma agressão tão séria para a mulher que ela desequilibra, a pessoa fica em estado de choque, muitas vezes, mesmo quando não chega às revias de fato como estupro, mas só aquela sensação de ser invadida no seu próprio corpo é uma sensação que deixa a pessoa muitas vezes, inclusive, com um abalo permanente de psicológico, né? Tu tá processando café pedindo um milhão de reais, Mariana? Eu quero os meus direitos, porque eu não tenho vida mais, eu não tenho trabalho mais, eu não tenho casa mais, eu sou sustentada pela minha família, eu estou com síndrome de pânico, ela muda a conversa, eu perguntei se ela está processando café por um milhão, não perguntei o motivo, não perguntei, ela quer debater comigo e depois chora, aí chora, né? A conversa não é essa, a pergunta não é essa, a pergunta não é essa, os fatos são esses. Não, não, aqui você tá pra me responder, não tá pra dar teu showzinho, teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, pra ganhar mais seguidores, tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade, vamos lá, tu trabalhavas no café, perdiste o emprego, atavas com aluguel atrasado, sete meses, eras uma desconhecida, ou então... Isso é questão de alegação, né, doutor, alegação de que escola é isso? Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, uma desgraça dos outros, manipular essa história de vídeo. Então, isso tem que ser estudado, isso tem que ser combatido, isso tem que ser incorporado na sala de aula, nas nossas escolas, na formação jurídica de juízes, de promotores, de advogados, para que isso realmente, em um dado espaço de tempo, a gente possa dizer que a nossa sociedade finalmente evoluiu nesse sentido. A gente vai agradecer a senhora ter disponibilizado seu tempo aí para conversar com a gente, o nosso canal trata muito desses assuntos e levando para a sociedade esse tipo de discussão que é importantíssimo. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo, fico à inteira disposição aqui, essa causa de todos nós. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Doutora Sandra Kriger, advogada, conselheira do Ministério Público, estamos falando sobre esse tema tão importante. E aqui fica o nosso recado, né, lembrando, eu acho, assim, incrível que ainda no século XXI eu tenho que lembrar, mas sempre lembrando, não é não, certo? Nenhum tipo de vestimenta, nem foto publicada, nada dá o direito do homem de dispor da mulher, certo? Então, vamos pensar isso, vamos ensinar os nossos filhos, vamos ensinar as gerações futuras, vamos trabalhar isso para que esse tipo de coisa não aconteça e a gente não precisa mais de debate desse tipo que a gente só possa precisar debater coisas alegres, né, doutora? É verdade. Obrigada, sim, gente. Um grande abraço. Um grande abraço, tá certo, então. Muito obrigado pela participação de vocês aí que nos acompanharam, tá certo.